O espetáculo é CCC, olha a magia na capaça do rei Leitando da voz do seu partido de guia, que é o céu A nossa escala de solos da missão, de aberto de turista O que nos parece ação, a magia do que adora Com emoção, que a minha vida festa, é na misericórdia Obrigado, Senhor da Recife, alô, 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 alô O círculo da alegria, já é seguro, alô, 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 alô Quem foi a classe, senhor, alô, 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 alô O círculo da alegria, já é seguro, alô, 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 alô O círculo da alegria, já é seguro, alô, alô, alô O círculo da alegria, já é seguro, alô, alô, alô O círculo da alegria, já é seguro, 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 alô A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL